Nesse episódio, vamos continuar nossa aventura pelo rico e surpreendente Museu de Israel, um dos museus mais importantes da humanidade, apresentado por Rodrigo Silva. A CIDADE NO BRASIL Então, os judeus que sacrificavam aqui, eram judeus que conheceram a glória do templo de Salomão. Aqui você tem um altar, e me chama a atenção que esse altar de pedra, ele tem quatro pontas, ou quatro cantos. Algumas bíblias traduzem como quatro chifres, porque realmente parecem quatro chifres. Quando uma pessoa não queria ser morta, ela poderia agarrar nos chifres do altar e pedir socorro, clemência, em nome de Deus. Logo ali à frente, nós temos algumas pás para limpar a cinza do incenso. O incenso, evidentemente, que era queimado sobre o altar. E logo depois, um vaso com uma inscrição hebraica muito interessante. A inscrição Kadesh, ou Kodesh, significa sagrado, ou algo dedicado a Deus. Sagrado, ou santo, significa separado para um fim religioso. Separado para Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre louvor, festa, adoração. A antiga religião dos hebreus também tinha muita parte de alegria. Deus mesmo prescreveu na Bíblia várias festividades, porque afinal de contas, adorar a Deus é um momento também de alegria, de celebração. E celebração não pode existir sem música. Aqui atrás eu tenho um elemento que mostra um pouco da música daqueles tempos antigos. A Bíblia, aliás, tem um livro inteiro dedicado à música chamado O Livro dos Salmos. O próprio nome Salmo vem do nome de um instrumento musical usado naqueles tempos. Isso aqui, na verdade, era um incensário. Mas ele é decorado com vários homens tocando flautas, pandeiros, flautas duplas. Você vê que realmente eles tinham uma diversidade de instrumentos e uma grande alegria no ar, celebrando o Deus de Israel. Mas, quer ver outros tipos de instrumentos da época? Vem comigo que eu vou mostrar pra você. Eles estão bem aqui. Aliás, eu confesso que antes de vir ao Museu de Israel, nem eu poderia imaginar que a música naquele tempo era tão diversificada. Olha aqui, você tem esses dois pratos de metal aqui, de bronze, são chamados de símbolos. Você poderia usar esses pratos para fazer uma espécie de percussão. Eu não sou um músico, não entendo muito disso. Logo ali atrás, você tem um chocalho e atrás do chocalho, curioso, dois ossos que foram transformados em flauta. Que curioso, eles tinham já um processo de reciclagem naquele tempo. E já que usaram os ossos para fazerem flauta, que tal esta aqui, que seria uma mandíbula também, para fazer uma espécie de instrumento sonoro também, quem sabe para percussão ou algo parecido? Aqui, além disso, eu tenho uma concha do mar, que eles usavam como uma espécie de corneta. E em cima, várias estatuetas de argila de músicos. E também, mulheres fazendo parte da música. Curioso, essas aqui são só mulheres tocando pandeiros. E eu fico imaginando como deveria ser lindo ouvir um salmo cantado originalmente em hebraico, na melodia composta pelo rei Davi ou pelos outros compositores do famoso livro dos salmos na Bíblia Sagrada. Ao contrário do que muita gente pensa, a vida diária no tempo da monarquia dos judeus não era nada tranquilo. As pessoas tinham uma atividade muito intensa também. Embora é lógico, não era a mesma vida agitada que temos nos grandes centros hoje em dia. Mas também não era uma vida parada, monótona. Eles tinham momentos também de refeição, refeição em comunidade, refeição em família. E aqui eu tenho vários elementos usados numa refeição diária daqueles tempos. E uma coisa que a arqueologia nos ajuda também a ver, é por quanto tempo determinado costume ou comportamento era praticado. Por exemplo, no Novo Testamento, diz que quando Jesus foi realizar a Santa Ceia, a primeira coisa que ele fez foi lavar o pé de cada um dos apóstolos. Você se lembra disso? O lavar dos pés era uma atitude de humildade, mas também que refletia um costume dos tempos do Novo Testamento, em que as pessoas, antes de ter a sua refeição coletiva, deveriam lavar os seus pés. Mas normalmente, nessa situação, o escravo mais humilde da família vinha para lavar os pés dos convidados. Jesus, no entanto, acabou fazendo esse papel ao Ele mesmo, em pessoa, lavar os pés dos discípulos. Agora, o que tem isso aqui da época da monarquia, mil anos antes de Cristo, a ver com o período do Novo Testamento? Muito simples. Nós vemos que naquele tempo, eles também lavavam os pés. E como sabemos disso? Por causa desta bacia de argila que está aqui. Ela era usada justamente antes das refeições, para que a pessoa pudesse sentar, talvez, no banquinho, colocar os pés ali em cima, naqueles dois recipientes, e então alguém vinha e lavava os pés dessas pessoas, antes que elas pudessem se ajuntar às outras para a sua refeição. Agora, deixe-me interromper um pouquinho aqui a nossa visita, para falar com você um pouquinho de um debate acirrado, que acontece na Academia Teológica, em relação à crítica textual da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. Por muitas e muitas gerações, alguns estudiosos da linha liberal, da escola alemã de Tübingen, principalmente liderados por um escritor chamado Wellhausen, diziam que o Antigo Testamento, mais especificamente os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não foram escritos por Moisés, muito menos na data que os mais conservadores acreditam. Aliás, para esse pessoal, Moisés nem existiu. Como chegaram a esta conclusão? Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 1 do Gênesis, começa assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. E repete, Deus, 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 Deus o tempo todo. Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. E o nome Deus aparece em todo o capítulo. Quando passa para o capítulo 2, já não fala mais Deus, mas Senhor Deus. Veja na sua Bíblia. O que que esses historiadores e críticos deduziram? Que o capítulo 1, que fala apenas Deus, Elohim, seria escrito por um autor. E o capítulo 2, que fala Senhor Deus, ou o nome sagrado de Deus, Adonai, é assim que pronuncemos por respeito, seria, portanto, um outro autor de uma outra época. E que, posteriormente a tudo isso, um outro editor juntou os dois documentos. Deu para entender? Só que não foram apenas dois documentos que foram juntados de acordo com a hipótese dos críticos. Foram vários documentos. E assim eles tornaram os livros do Antigo Testamento uma coxa de retalhos. E fizeram, grosso modo, quatro documentos principais. Cada um desses documentos foram escritos numa época diferente. Um documento, por ter o nome Elohim em destaque, seria chamado o documento E, ou documento Eloísta. O outro, por trazer o tetragrama sagrado, as quatro letras do nome de Deus em hebraico, que a gente fala Javé, mas seria melhor dizer Adonai, é chamado, então, de documento J, ou documento Javista. Um outro é chamado de documento Sacerdotal. E o outro ainda, o documento do Deuteronômio. Quatro documentos. J, P, D, E, Nome de cada um deles. Esses documentos foram escritos na época da monarquia. E muitos deles apenas depois do cativeiro da Babilônia. Gente, eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas isso aí dominou a mente de muitos teólogos e ainda domina muitas universidades. E simplesmente acabou com a ideia de que a Bíblia foi inspirada por Deus, escrita por Moisés e contando um relato verídico. Um relato que realmente aconteceu. Porém, um achado arqueológico pequeno, que está logo aqui atrás de mim, destruiu grande parte dessa crítica. Lembra que eu falei que um dos documentos recebeu o nome de J, porque eles achavam que o nome Javé, que dominava aqueles documentos, era de um escritor de um tempo específico? Pois bem, aqueles que assim defendiam esta posição, diziam que o nome de Deus, como eu falei Javé, mas a pronúncia melhor seria dizer Adonai por respeito, que esse nome de Deus seria algo que os judeus criaram na Babilônia, que Deus nunca apareceu se revelando com esse nome. Portanto, todas as vezes na Bíblia que aparece o nome Javé ou Jeová, como alguns colocam, o nome sagrado de Deus, enfim, eles pensam que seria um documento tardio, escrito muitos e muitos anos depois da época que nós acreditamos que foram escritos. Contudo, um arqueólogo chamado Gabriel Barcai encontrou, perto de Jerusalém, num túmulo, esse artefato aqui, um amuleto de prata escrito em hebraico, datado com segurança do 7º século antes de Cristo, e que trazia, em letras muito claras do antigo idioma hebraico, o nome de Deus, numa bênção sacerdotal. Ora, se alguém usava um amuleto com o nome de Deus naquela época, antes do cativeiro da Babilônia, isso indica que o nome de Deus não fora inventado no cativeiro, como diriam os críticos da Bíblia. Eu tenho aqui uma réplica de como seria um túmulo da época do Antigo Testamento. Você vê, eles geralmente pegavam a pessoa e deixavam deitada ali. O sujeito que morreu já tem apenas os seus ossos agora. Esta realmente era a missão, o objetivo, deixar que os ossos secassem. Depois que o osso era seco, eles pegavam e jogavam num vão, junto com vários outros ossos de várias pessoas que eram colocados numa mesma cavidade. Esses vasos que você vê aqui, esses vários objetos de argila, eram os vasos com unguentários, com perfumes que eles usavam no processo do sepultamento do indivíduo. E como foram usados numa situação de morte, eles estavam contaminados e não podiam mais ser levados para casa. Eram abandonados nos túmulos. Isto ajudou os arqueólogos, porque nas escavações de muitos desses túmulos, vários desses artefatos foram então descobertos, dando-nos uma ideia de como era o processo funerário daqueles dias. Mas, voltando a falar do regime, do procedimento. Depois que o indivíduo tinha os seus ossos secos, eu falei que ele era jogado junto com outros ossos que ficavam numa abertura logo ali. Vários desses túmulos ficavam no vale do Cedron. Então imagine um vale cheio de cavernas, buracos, onde ossos e mais ossos, pilhas de ossos eram colocados. Não lembra uma visão para você de um profeta da Bíblia? Isto mesmo, o profeta Ezequiel, que teve uma visão uma vez dada por Deus, num vale de ossos secos, ao qual foi ordenado dizer, diga a esses ossos que possam voltar à vida. E o Espírito de Deus veio até os ossos e eles voltaram a reviver. A imagem daquela visão do profeta é exatamente esta aqui. Agora, esse procedimento de sepultamento vai mudar nos dias do Novo Testamento. Mas sobre isso, nós vamos falar mais à frente com outros artefatos aqui do Museu de Israel. Um dos mais famigerados personagens de toda a Bíblia foi, sem dúvida, o rei Herodes. Herodes, Herodes o Grande. Eu estou falando daquele que mandou matar as criancinhas em Belém, quando Jesus nasceu. Aquele homem era terrível, mas ele também era um megalomaníaco por construções. Ele fez vários palácios, fez um palácio em Massada, fez um palácio em Jericó, e ele fez um palácio chamado Heródium, onde ele cortou uma montanha, isto mesmo, sem guindaste, sem os artefatos de hoje, sem dinamite, ele cortou uma montanha no meio para fazer um palácio só para si, no meio do deserto, acima de tudo. Por que Herodes teve essa decisão? Por duas razões básicas. Primeiro, ele temia que algumas pessoas pudessem matá-lo quando ele estava de férias, quando ele estava descansando. Por isso ele fazia os seus palácios em lugares bem altos, para que ninguém pudesse pegá-lo de surpresa, você entende? A segunda razão está relacionada com o seu orgulho ou com a sua megalomania. Ele colocou aquele palácio no meio do deserto, no topo de uma montanha, para que ninguém, nenhum rei, tivesse um palácio mais alto do que o dele. Esse palácio, chamado Heródium, foi o lugar que ele escolheu para ser sepultado. Ele ali viveu e ali ele queria ser sepultado. Naquele palácio, ele colocou tudo de bom e do melhor, o mais luxuoso que havia na época. Ele imitou o luxo da antiga Roma. Aqui, por exemplo, eu tenho a reconstrução de um pedaço de um banho particular que Heródios tinha naquele palácio. Naqueles dias, ter um banheiro privativo com sua própria água, com seu próprio lugar para tomar seu banho e uma sauna ainda, era coisa realmente apenas para monarcas. Então aqui, por exemplo, era uma sauna daquele tempo. Embaixo era onde os escravos entravam para acender toda a parte do fogo. E ali em cima é onde saía o vapor para que o rei pudesse confortavelmente sentar-se aqui e usufruir da sua sauna. Agora, nesse mesmo palácio que ele tinha todo o seu luxo, ficou depois o seu próprio túmulo. Demorou muito tempo para que os arqueólogos pudessem encontrar o túmulo de Heródios. A única informação que tínhamos vinha de Flávio Joséfo, que descreveu em detalhes como seria o processo funerário de Heródios o Grande. E o próprio Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, afirmou que Heródios fora sepultado no Heródion. Aí vinha o problema. Nós sabíamos onde ficava o Heródion. Sabíamos também que ali era o lugar do túmulo de Heródios. Mas onde estava especificamente o sarcófago dele ali? Até que um arqueólogo chamado Errut Netzer fez a descoberta. Porém, mais surpreendente do que encontrar o túmulo de Heródios, foi a forma como esse túmulo foi encontrado. Você quer ver por quê? Vem comigo. É exatamente esse aqui. Esse é o túmulo que abrigou o cadáver do rei Heródios, daquele que tentou matar Jesus. Eu sei que olhando assim parece que ele está muito bonito, mas não deixa a sua vista enganar você. Apenas esses fragmentos que estão aqui é que foram encontrados por Heródion Netzer e a sua equipe de arqueólogos. Todo o sarcófago estava depredado já nos tempos antigos. E deixa eu contar uma curiosidade da arqueologia. É fácil saber se um elemento arqueológico foi quebrado pela ação do tempo, por ladrões de sepultura ou por vandalismo na antiguidade. E no caso do túmulo de Heródios, a terceira opção é que é a correta. Ele era tão odiado, mas tão odiado que no passado, pouco tempo depois da morte dele, ou quem sabe na época da guerra dos Asmoneus, muitos vieram ao Heródion e quebraram todo o sarcófago dele, toda a sua urna funerária. Deixe-me agora revelar para você mais um personagem mencionado na Bíblia e cujo nome a arqueologia também revelou para os historiadores. Está bem aqui o seu nome, Caifás. Isto, aquele homem que participou do processo, do julgamento contra Jesus. Eles encontraram em Jerusalém esse ossuário. O que é isto aqui? É uma caixa de pedras na qual eles colocavam os ossos das pessoas depois que morriam. Você se lembra que anteriormente nós dizíamos que no tempo do Antigo Testamento eles jogavam todos os ossos num único lugar e todos ficavam juntos ali? Pois é, na época de Jesus isso mudou. As pessoas agora, as famílias, preferiam ter um lugar para que os membros da sua família pudessem estar com seus ossos ali, não misturados com pessoas que eles nem conheciam. Então, quando a pessoa morria, eles colocavam o corpo no túmulo e depois de um ano, retiravam os ossos e colocavam em caixas como esta, por isso chamadas de ossuários. Várias dessas caixas, ou desses ossuários, foram encontrados na escavação aqui em Jerusalém, em vários lugares. E alguns deles, fortunadamente, trazem o nome da pessoa cujos ossos estão ali dentro. É o caso desse ossuário aqui. O nome do proprietário dele está bem grafado aqui. Yosef Bar Caifa, ou, em aramaico, José, filho de Caifás. Mas você pode dizer, então, aqui estão os ossos do filho de Caifás e não dele. Não, espere um pouco. É que o nome dele, na verdade, não era Caifás, mas sim José Bar Caifa, ou José, filho de Caifás, em aramaico. E como sabemos disso? Porque o seu nome aparece completo em outras inscrições fora do Novo Testamento. É como se eu dissesse, aqui está Francisco. Mas outras pessoas me revelassem, a esse aqui é o João Francisco. Então sabemos agora o nome completo dele. Ou seja, nesta caixa aqui, um dia ficaram os ossos daquele homem que um dia ajudou a condenar Jesus. Você se lembra do nosso programa feito em Cesaré Marítima? Ali eu disse que foi a residência oficial de Pôncio Pilatos, outro personagem mencionado no Novo Testamento. E naquela ocasião, também eu mostrei para você uma pedra que foi encontrada ali em Cesaréia e que comprovava arqueologicamente a existência histórica de Pôncio Pilatos. Pois bem, a original daquela pedra está aqui atrás de mim. Foi trazida aqui para o Museu de Israel. E ela traz de maneira bem clara o nome Tiberium. E aqui Pôncio, que está apagado, só afinal Pôncio Pilatos. Para efectos, prefeito. E o DEA, em latino, genitivo, o prefeito da Judéia. A essa altura do nosso programa, você já sabe o que é um ossuário e qual a sua função para conter os ossos de alguém que havia morrido, não é mesmo? Pois bem, agora anote essa história. Perto da Guerra de Seis Dias, os tratores israelenses estavam fazendo uma terra-plenagem num bairro aqui do subúrbio de Jerusalém chamado Givat Hamivtar. E quando eles estavam ali trabalhando, eles acharam um artefato histórico antigo. Então chamaram os arqueólogos e quando eles abriram, viram que era um túmulo. E lá tinha esse ossuário. Até aí, nada demais. Outros ossuários foram encontrados aqui. E o nome do indivíduo sepultado também estava aqui, não escrito em aramaico, como no caso de Caifás, mas sim, dessa vez, em hebraico. E o seu nome aparece bem escrito aqui. Yohanan Ben Hagakol. Pela estrutura do artefato, do ossuário, o local onde ele foi encontrado, esse rapaz vinha de uma família com certa condição financeira. Mas o que mais surpreendeu os arqueólogos não foi isso, foi um detalhe do osso que estava dentro ali daquele ossuário, daquela caixa de pedra. É que no seu calcanhar havia um prego romano de crucifixão atravessando o calcanhar. Este foi, portanto, o único exemplar, o único cadáver de um crucificado que foi encontrado pelos arqueólogos. Na verdade, os romanos crucificaram centenas, milhares de pessoas. Mas por que não achamos tantos cadáveres de crucificados como esperaríamos encontrar? Por uma razão muito simples, uma pessoa que morria na cruz não tinha direito a um sepultamento digno. O seu corpo era julgado num monturo de outros corpos, chamado em latim de putenescum, que significa lugar para putrefazer. Ele não teria direito a um sepultamento. Esse sujeito aqui foi uma exceção à regra. Talvez algum membro da sua família, um parente, um amigo, alguém com certo prestígio político, pediu que ele tivesse o direito a um sepultamento digno, embora houvesse sido crucificado. Isso lança luz no Novo Testamento porque Jesus, também mesmo sendo crucificado, teve direito a um sepultamento digno no túmulo de José de Arimateia, mesmo que a sua condenação foi por morte de cruz. E muitos críticos da Bíblia pensavam que isto era uma lenda, porque um crucificado jamais poderia ser sepultado. Mas nesse caso, vemos que Jesus não foi a única exceção à regra. Houve outro caso. Mais ainda, a forma como o corpo de Orcanã foi crucificado lançou luz no próprio modo como o corpo de Jesus foi pendurado na cruz do Calvário. Aqui alguns elementos relacionados ao culto do Templo de Jerusalém. Agora estou falando não do Templo de Salomão, mas daquele segundo templo, o templo que Jesus conheceu pessoalmente. Aqui nós temos o reboco de uma parede de uma casa com o desenho da Menorá. O que era a Menorá? Era aquele castiçal de sete lâmpadas que ficava dentro do templo, dentro do santuário no Antigo Testamento, e do templo de Salomão depois, e também do templo do Novo Testamento. A impressão que muitos arqueólogos têm é que a pessoa que desenhou isso aqui na parede daquela casa viu pessoalmente a Menorá, entrou dentro do templo, portanto seria da família sacerdotal, ou pelo menos conheceu alguém que esteve lá dentro e descreveu para ele. Mas não é só isso. A moeda que era dada no templo de oferta na época de Cristo tinha que ser uma moeda muito especial. Nos tempos de Moisés, quando ainda não havia moeda, havia a lei de que as pessoas deviam dar prata como donativo ao templo. Prata. Alguns ciclos de prata. Nos tempos do Novo Testamento, esta prata, que eram pedaços na época de Moisés, se tornaram moedas. Agora, não poderia ser qualquer moeda de prata. Havia uma moeda que tinha 98% de prata, ou seja, era a moeda de prata mais limpa, mais pura. Era esta aqui. Esta era a única moeda que poderia ser aceita no templo. A pessoa, então, chegava com suas moedas de casa, qualquer tipo de moeda, trocava pelos cambistas do templo, pelo shekel do templo, pela moeda do templo, e então oferecia ao sumo sacerdote como donativo, ou também utilizava esta moeda para comprar uma ovelha ou uma pomba para apresentar no santuário do Senhor. A Bíblia fala que Judas traiu a Jesus ganhando para isto 30 moedas de prata que lhe foram dadas pelo sacerdote. Judas, portanto, ganhou 30 moedas, semelhante a estas aqui. Ele traiu a Cristo com a própria moeda consagrada para ser apresentada diante de Deus. Outra peça curiosa que foi encontrada pelos arqueólogos, na verdade, em fragmentos, e alguns desses fragmentos nem estão em Israel, estão na Turquia, lá em Istambul, seria uma parte de uma cerca que ficava no antigo santuário, separando os judeus dos não-judeus. Essa cerca, talvez dessa altura, era chamada de Soreg. Então a pessoa que entrava no pátio do templo, mesmo que não fosse da religião judaica, mesmo que não fosse judia, se ela estivesse devidamente purificada, ela podia entrar ali. Mas ela não podia ultrapassar aquela cerca chamada Soreg. E eles colocavam avisos bem claros ali, não em hebraico, mas em grego, como esses que estão aqui. Esse fragmento mostra de maneira bem clara que se você não for judeu e ultrapassar esses limites, estará convidando a morte sobre si. Era muito sério. Se a pessoa passasse ali, ela poderia ser apedrejada. O livro de Atos dos Apóstolos diz que o apóstolo Paulo certa vez estava com um discípulo da cidade de Éfeso, que estava com ele ali no templo. Aquele discípulo era circuncidado, mas muita gente não sabia e pensaram erroneamente que Paulo estava introduzindo dentro do santuário, depois da cerca, depois do Soreg, um gentil, alguém que não era circuncidado. Eles quase apedrejaram Paulo. Foi uma situação, um incidente que quase custou-lhe a vida. Eu presumo que foi baseado nesse episódio, nesse incidente do templo e da cerca que separava os judeus dos não judeus, que Paulo certa vez escreveu que Cristo, na sua morte, acabou com o muro de separação que havia entre gentios e judeus. Muitas pessoas pensam que Paulo está falando ali que Jesus quebrou a lei de Deus, acabou com a lei. Não é bem isso. A referência, pelo menos no meu ponto de vista, é ao Soreg, a essa pedra que está bem atrás de mim. Eu quero terminar o nosso passeio aqui pelo Museu de Israel mostrando para você esse sujeito. O nome dele é Adriano, foi o imperador de Roma e que fez uma guerra contra os judeus de 132 a 135 d.C. Ele combateu um líder revolucionário chamado Bar Corba. E o que tudo isso tem a ver com o Novo Testamento, se eu estou falando do ano 132, 135, é que Adriano foi o fundador daquilo que hoje chamamos de Palestina. Isto mesmo, não havia Palestina nos dias de Jesus. E por que então surgiu esse nome? Adriano resolveu expulsar da terra todos os judeus, ele queria tirar todos daqui. E para vingar dos judeus, para colocar uma pitadinha de sal na ferida dos judeus que já estavam desmoralizados, lembre, o templo já havia sido destruído no ano 70. Eles já estavam sendo perseguidos, muitos deles estavam espalhados na diáspora. Então o que Adriano fez? Ele repovoou a terra com aqueles que eram descendentes dos antigos filisteus. Você se lembra dos filisteus do Antigo Testamento? Pois bem, na língua hebraica a letra que chamamos de P pode ser a mesma letra que dá o nome para F. Basta apenas você colocar um daguesh, um pontinho dentro ou tirar, o som da letra muda. Você pode falar P ou F ou F. Fê. Então o nome do lugar rebatizado por Adriano ficou Filistina ou Palestina, a terra dos filisteus. e assim a terra que chamamos de Terra Santa permaneceu até 1948 quando foi fundado o Estado de Israel. Então a Palestina como território durou de Adriano até a época da criação do Estado de Israel. Depois disso vem a fundação do Israel moderno e a situação dos palestinos com os israelenses já é outro capítulo da história. Mas eu apenas concluo aqui para corrigir um erro que muitos cometem ao falar da Palestina nos dias de Jesus como se Jesus vivesse na Palestina. Isso é tão errado como falar de Brasil da época de Sócrates. Não havia Brasil na época de Sócrates. Você entendeu? Bem, esse foi o nosso programa Evidências de hoje aqui num passeio pela coleção do Museu de Israel. do Museu de Israel.